Seja bem-vindo ao canal Percussão e Harmonia, hoje vamos aprender sobre escalas, aprender a memorizar as escalas com algumas dicas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se esse conteúdo te ajudar, compartilhe o canal, dê seu like, deixa no comentário aqui embaixo se tem alguma aula, alguma dica que vocês querem saber para ter mais conteúdo desse tipo. Vamos lá, a dica para memorizar todas as escalas, uma delas se chama Círculo das Quintas e a outra é o Círculo das Quartas. Primeiramente, vamos começar pelo Círculo das Quintas. Então, vamos começar pela escala base, que é Dó maior. O Dó é representado pelo Si. Então, vamos lá. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, o Lá e o Si. Então, aqui está representado o Dó pelo C, o Ré pelo T, o Mi pelo E, o Fá pelo F, o Sol pelo G, o Lá pelo A e o Si pelo B. As notas musicais são 7, né? Então, vamos dar continuidade. Como a gente está começando pelo Círculo das Quintas, vamos contar 5 notas a partir do Dó. Então, é a Sol. Vou circular aqui a Sol, certo? Ela é a quinta nota. E vamos começar por ela. Vamos começar pelo Sol, representado pelo G. Vamos pegar a parte final, que é o Lá e o Si. E vamos dar continuidade. Então, vai ficar Sol, Lá, Si. E agora, a gente pega o início do Dó. Então, vai ser Dó, Ré, embaixo da Sol aqui, que vai ser a quinta. Vai ter agora o Mi. E vamos colocar o Fá. Faremos a mesma coisa que na parte de cima. Vamos contar 5 notas. E é o Ré que dá. Então, vou circular o Ré. E vamos fazer agora na parte de baixo. Começando pela Ré, porque foi a quinta nota. Como... mais uma coisa que eu não tinha falado. Como... agora... E a grande sacada é essa agora. Na escala de Sol, vai faltar um sustenido. E a dica é sempre colocar o sustenido no final. Para complementar a escala. Então, a quinta nota da escala de Sol é o Ré. Certo? Vamos dar continuidade, começando por ele agora. Para fazer a escala de Ré maior. Está ok? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Pergunte. Então, vamos lá. Vai começar pelo Ré. O Mi. O Fá. Lembra? É sempre o final da outra escala. Como estava com o sustenido. Como foi dada a dica. Então, ele vai ser sustenido aqui também. Então, é Fá sustenido. Agora, a gente pega o início da escala de Sol. Então, agora vai ser Sol. Lá. Lá maior, né? O Si. E o Dó. Lembrando, aquela dica que eu falei na escala de Sol, né? Na escala anterior. Vamos colocar o sustenido. Então, a gente vai colocar aqui o sustenido. Pronto. Então, ficou Dó sustenido. Vamos contar a quinta nota da escala de Ré. Qual é a quinta nota da escala de Ré? Se a gente contar, a quinta nota da escala de Ré será o Lá. Né? Pronto. Vou sublinhar aqui. É o Lá maior. Pronto. Então, vamos lá. É Lá, Si, Dó sustenido, né? Porque é o final da escala anterior de cima. Então, tá Lá, Si, Dó sustenido. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol maior. Porém, com aquela dica. O sustenido sempre no final. Certo? Essa é a escala de Lá maior. Lembra, é sempre o Fá. Então, contamos a quinta nota da escala de Lá maior. E a nota que dá é a Mi. Certo? A quinta nota será a Mi. Então, vamos começar por ela agora. Mi maior. E a gente pega o finalzinho da escala anterior. Então, é Mi maior. Fá sustenido. Gente, desculpa a minha letra aí que... Tá saindo mais ou menos, né? O Sol sustenido. Aí volta lá no início. O Lá maior. O Si. E o Dó sustenido. E agora, é o Ré. E o final, pegando aquela dica, Ré sustenido, então. Qual é a quinta nota da escala de Mi? É o Si, né? É só ver a direção. A gente fazendo assim pela direção, já fica até mais fácil de seguir. O Mi. Então. Então, a quinta nota foi a Si. Vamos começar agora com o Si. Vamos começar a escala de Si. Então, é Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Mi. O Si é a quinta nota, né? Tinha esquecido aqui de dar uma circulada nela. Então, continuando. Mi. O Fá sustenido. Fá sustenido. O Sol sustenido. E o Lá. Lembra a dica. Sempre no final, ganha o sustenido. Então, no círculo das quintas, a gente aprendeu o sustenido. Então, fechadas as escalas, esse é o círculo das quintas com o sustenido. Vamos dar continuidade. Agora, o círculo das quartas. Ela se refere ao bemol. O bemol é aquele B minúsculo. Tá? No círculo das quartas, a gente vai começar diferente. Vamos começar pelo Fá maior. Não, como é que fica? Vai ficar o Fá maior, o Sol maior, o Lá maior, o Si maior, o Dó maior, o Ré maior, o Mi. Tá? Então, as sete notas estão aí. Então, na escala de Fá maior, nós vamos contar quatro. Né? No círculo das quartas, a gente vai contar quatro notas. Então, iremos colocar o bemol. Vamos contar as quatro notas. Deu o Si, né? Então, a quarta nota é o Si. E vamos colocar o Bezinho de bemol. Então, vamos começar a Si bemol, né? O próximo agora é o Dó. É o mesmo esquema da outra escala. Pega o final e depois pega o início da escala anterior. Então, Si bemol, Dó maior, Ré, Mi, tá? Mi bemol. Não esquece de colocar o bemol. É a quarta nota. O Fá maior, o Sol maior e o Lá maior. Vamos contar a quarta nota, né? Que é o Mi bemol. Circular ela aqui agora. E vamos começar a escala de Mi bemol agora. Então, vai ficar o Mi bemol. O Fá, Fá maior. O Sol. O Lá bemol, né? Porque tem que colocar o bemol. É a quarta nota. Aí, pega o início lá da escala anterior. O Si bemol, o Dó e o Ré. A quarta nota é o Lá bemol. Então, a próxima escala é Lá bemol. Vamos continuar. Então, Lá bemol. Começa com ela. Si bemol. O Dó. O próximo agora é o Ré. Então, vai ficar Ré bemol, que é a quarta nota, né? Circular ela aqui. O Mi bemol, né? O início lá da outra escala. O Fá maior e o Sol. Então, gente. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, começa pelo Ré bemol, né? Quarta nota da escala anterior, que foi de Lá bemol. Então, vamos começar. Ré bemol. Mi bemol. O Fá. O Fá. Bemol, né? Porque é a quarta nota. O Lá bemol. O Si bemol. Pega o início lá da escala anterior. Então, vai ficar o Si bemol. E o Dó maior. Certo? Então, contamos a quarta nota, que era o Sol bemol. Então, vamos começar a escala de Sol bemol. Sol bemol. Lá bemol. Si bemol. Que é o próximo agora. O Dó, né? O Dó. O Ré bemol. O Mi bemol. E o Fá maior. Circulou aqui e colocou o Bzinho do bemol no Dó. Então, ficou o Dó bemol. Certo? Então, ali é a quarta nota. Vamos fazer continuidade. Agora, a escala de Dó bemol. Então, é o Dó bemol. O Ré bemol. O Mi bemol. O Fá. Você dá a quarta nota. O Sol bemol. O Lá bemol. E o Si bemol. A quarta nota é o Fá. Então, vai ficar Fá bemol. Certo? Só que o Fá bemol não existe. Então, a gente colora o Mi no lugar dele. Então, esse aqui foi o círculo das quartas. Círculo das quartas com bemol. Então, estão aí. Círculo das quintas e das quartas, né? Círculo das quintas com sustenido. O círculo das quartas com bemol. Se você ficou com alguma dúvida. Se tem alguma pergunta. Alguma ideia. Alguma sugestão. Deixa aqui embaixo nos comentários. Tá? Dê o seu joinha. Seu like aí. Se inscreva no canal. E se conhece alguém que... Queira aprender um pouco de música. Compartilhe com essa pessoa. E até a próxima. E aí E aí E aí